Música Vindes eu recebeu um doutoramento honorário pela Universidade de Hunter e durante o seu discurso de agradecimento fez um comentário no mínimo curioso e que deixou toda a gente surpreendida. Sou muito grato pela minha mãe não ter feito um aborto quando estava grávida dele, afirmou perante classe de 1800 membros. Entretanto também recordou o seu caminho pela representação que começou quando abandonou precisamente esta faculdade para perseguir o seu sonho, enquanto eu estava em Hollywood e tinha sempre orgulho da Universidade de Hunter, sublimou, acrescentando que durante a sua passagem pela instituição aprendeu muita coisa. Podem conseguir qualquer coisa. Aprendem aqui e levam para o mundo, completou. Música